O MOV e o Motel X têm um novo desafio para ti. Passa tempo micro curtas. Pequenas doses de terror filmadas em telemóvel, smartphone ou tablet. É isso mesmo. Queremos que filmes com o teu telemóvel, smartphone ou tablet uma curta de terror com duração máxima de 2 minutos. Se a tua micro curta for a vencedora, terá exibição garantida no MOV e ainda ganhas uma GoPro Hero 4. Descobre todos os pormenores nas páginas de Facebook do MOV e do Motel X. Podes participar até 17 de Agosto. Passa tempo micro curtas. Muito terror em muito pouco tempo.